Botas, cintos, chapéus e camisa xadrez. Talvez você já tenha identificado do que estou falando. A moda country goa espaço nos estilos brasileiros e nas lojas também. E em tempos de exposições agropecuárias, vale a pena ficar de olho nesse estilo. Confira essa história com meus amigos Jefferson Oliveira e Josias Guilherme. Um estilo que chama atenção por onde passa. Seja nas calças coladas dos cantores sertaneiros e dos peões, ou nas botas de cano longo das moças, a moda country vem ganhando cada vez mais adeptos. Muito disso passa pela variedade de produtos que estão em constante mudança. No feminino, as nossas roupas estão assim, camisete com escrita, xadrez com detalhes maiores, está vendo? Os quadrados do xadrez estão vindo maiores. Também as camisas com escrita, está vendo? A mercadoria que vem com cavalo estampado, como essa peça aqui mesmo, é uma peça que sai muito, não fica na loja. Então, essa é a tendência para este ano, uma das tendências, né? Sem falar nas botas, o solado branco, que esse ano já veio também com cano branco, está muito linda. Para ficar bem na foto, a mulherada aposta no visual completo. Nada daquele conjunto básico de camisa xadrez e calça bem colada. Ao contrário, a tendência este ano é de muito brilho. Seja no cinto ou no chapéu, elas vão ganhar destaque na hora da produção. Esse ano, também, as pedrarias estão no cinto, está vendo? Tanto na fivela, quanto nele todo. Então, está tendo muita procura de cinto com pedrarias. E quanto mais enfeitado, mais o cliente gosta na moda country. Presente não só nos cinemas e nas novelas, a moda country tem ganhado visibilidade também por causa dos cantores sertanejos. Se engana quem pensa que essa moda é coisa do interior. A mistura do caipira com pop tem ganhado a cabeça dos brasileiros. Por todo o país. Mas não é só o público feminino que aderiu ao estilo. A moda, inaugurada há quase 100 anos no sul dos Estados Unidos, evoluiu e hoje está presente nos guarda-roupas de muitos marmanjos fãs do sertanejo. Por isso, os estilistas não deixam os homens de fora. Sebastião é proprietário de uma loja no centro de Valadares. Ele é adepto do estilo calter e tem boas dicas para quem quer aderir à moda. Essa aqui é uma camisa mais antiga. Então, essa aqui já é um lançamento da tendência mais de xadrez quadriculada, maior. E, por lado, as botas também de bico redondo, terceirada, que está usando muito agora. Esse chapéu que é nesse estilo aqui, com a copa avantajada. Então, isso tudo é a tendência para esse lado aí. Porque é uma bota mais agressiva, que é usada mais para final de semana, para uma festa só. A pessoa que usa o calter mesmo, não vai usar uma bota dessa aqui dia a dia. Porque o salto é muito agressivo, o bico fino, então é até que sana. Agora, o pessoal que usa mesmo o calter dia a dia, que usa todo dia, é mais uma bota do bico redondo, uma bota mais cômoda, né? Que ela não vai te machucar. O Fit Toro revolucionou o mercado das Picaques. E a montadora italiana está disposta a continuar investindo pesado em novos modelos. As versões Frido e Volcano já estão nas concessionárias. E o Nils foi lá conferir. Um veículo inovador no segmento das picapes. Basta olhar o aspecto atraente e moderno para saber que investimento em conforto e tecnologia não faltou para o novo Frido 1.8 Flex. Pois é, esse aí é um dos lançamentos da linha deste ano. E para facilitar a vida do motorista, a nova versão ganhou mais funções e itens de série. O câmbio automático de seis marchas, usado com o motor 1.8 Flex, veio com a tecla Sport, que melhora as respostas do acelerador. O volante passou a ser revestido em couro. E pelo sistema borboleta, agora dá para trocar a marcha pelo próprio volante. Mas as novidades não param por aí. Para 2018 agora, a Fiat acrescentou alguns itens de série, né? Fez algumas modificações no motor 1.8. Hoje ele está mais econômico, entendeu? E tem como novidade a questão daquele tanquinho de reservatório de combustível, que teria no modelo 2017, 16-17, que agora no modelo 18 não vai ter mais. Com as mudanças da linha Fiat Toro, as novas versões vieram cheias de novidades. O modelo 1.8 Flex, por exemplo, ganhou uma nova função, o sistema Start-Stop, que permite desligar e acionar o motor automaticamente quando o carro para. Essa nova função, mais econômica, facilita a vida do motorista e ainda protege o meio ambiente, já que dá para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. E tem a questão também de novidade o sistema Stop Start. É aquele sistema que você, o carro funcionando, você parou no semáforo, ele desliga, pisou no freio, desliga automaticamente. Tirou o pé do freio, retorna, ele liga de novo. E se a ideia é intensificar a experiência de direção, o motorista também tem acesso a recursos no painel. Dá para saber, por exemplo, o momento certo de trocar a marcha, através do sistema Guia Shift Indicator. Nos itens opcionais, o consumidor ainda pode escolher rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisores externos com tilt-down, poltronas com tecidos diferenciados e câmera de ré. Esse foi mais um News. Até uma próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho